Olha só, pessoal, o vale tudo das redes sociais, a biscoitagem, como se fala, né? Aquela, o caça-likes maluco, dessa vez virou caso de polícia. Você deve imaginar, né? Olha só. Ah lá, bonita, hein? Massa, né? Só que não. Aqui em Goiás, um adolescente faz manobras arriscadas de moto desde os 12 anos de idade. Tudo isso pra postar na internet e ser o bonitão. A conta é administrada pela própria mãe do jovem. Ela declarou à polícia que não acha perigoso. Vamos ver a reportagem na tela do Cidade. Nas redes sociais, o adolescente publica vídeos fazendo manobras em cima de uma moto. O perfil acumula quase 140 mil seguidores. O jovem tem 14 anos, mas os primeiros registros foram publicados quando ele tinha apenas 12. São vários modelos de motos, algumas potentes de alta cilindrada. Nessa imagem, ele aparece com um amigo na garupa. Em outras, com mais motociclistas. Em alta velocidade, pilota sem capacete. Chega a ficar em pé em cima da moto, que está empinada. Todos os vídeos foram feitos em ruas de Goiânia. A polícia civil investiga o caso. Por ser menor de idade e não ter carteira de habilitação, o adolescente não poderia pilotar as motos. Muito menos fazer manobras arriscadas. A mãe dele e os donos dos veículos que aparecem nos vídeos também devem ser responsabilizados. A mãe e outros adultos também vão responder, tanto na DICT, que é a Delegacia de Trânsito, quanto na DPCA pelo crime de corrupção de menores. A própria mãe é citada como administradora das redes sociais do filho. Por mensagem, disse que já foi ouvida pela polícia. Se defende e tenta justificar, dizendo que o filho só faz as manobras em lugares que não tem ninguém, em lotes baldios e em ruas fechadas, onde não passam carros. E que por isso não teria perigo. Não é bem o que mostram os vídeos. Nessas imagens, o adolescente aparece desviando de carros no meio da rua. Por ele ser menor de idade e por estar fazendo essas manobras que são claramente perigosas, tanto para ele quanto para as pessoas que estão na proximidade, caracteriza o ato infracional análogo a esses crimes.